Música Eu deixei só alguns versículos Estou nervosa Ai meu Deus Que está em Eclesiastes 3 Que diz Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito Debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar e o tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de dançar Tempo de espanhar pedras E tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de lutar e tempo de viver em paz Bom, o que Deus está dizendo nessa palavra É que você tem que aquietar o seu coração Porque há tempo de namorar Há tempo de noivar Há tempo de casar Há tempo de lutas Há tempo de guerras Há tempo de você estar ali com o seu joelho dobrado no chão Chorando E pedindo a Deus um consolo E tempo de você estar ali feliz e agradecendo a Deus Por ter conseguido a tua vitória Então Deus está dizendo nessa tarde Aquieta o teu coração Pois há um tempo determinado Para todas as coisas Amém? E assim agradeço a oportunidade Que as palmas do Senhor Obrigado Obrigada Obrigada Tchau, tchau. Tchau, tchau.